Tá, vou mostrar aqui pra vocês, chat. Calma aí. Aqui. Você tá vendo aí? Tá. Esse meu local tá muito alto. De baixo? Vocês pegaram daqui, ó. Vocês pegaram esse daqui? Vocês tão vendo aí, chat. É que se eu aumentar mais, na hora de trocação vai estourar. Ah, mas vou deixar as peças aqui. Vou deixar o bagulho aqui mesmo. Foda-se. O pano drop, pano drop. Aqui, né, foi o Xaná Medellin mesmo. Aí eu falei, o pano drop. Calma, a gente falou que tinha em cima da torre também. Pano drop, pano drop, pano drop, pano drop. O pano drop já é. Passo com mais, passo com mais. Na torre também tem, na torre também tem. É, eu falei, na torre também tem e o pano drop. E tinha cara com nós. Aí eu salvei o Musso, já rushou, morreu. Eu dei capa no carro, me tranquei e salveu o Jaya. Aí o Musso morreu. Aí eu falei, foda-se. Aí, ó o filha da puta. Caralho, mena, ó. Mano, é que eu tava fugindo, não tinha gelo, ó. Ó, aqui eu ia recuar, chat. Nossa, mano. Tá me dando raiva ver esses clipes, viado. Porra, mano. Ó, aqui eu queria recuar, tá, né? Não queria trocar com esse cara. Sem vida, aí eu ia valorizar pros moleque. Só que mesmo assim eu matei ele, viado. Matei outro cara que chegou miado, na verdade. O complexo tava lá em cima da torre, mano. Mano, o complexo tava em cima da torre, mano. Comigo um, comigo um. Ó, aqui agora eu falei, vou recuar, né? Ó o pulo que eu vou dar. Aí eu olho pra trás, dois leãozão vindo. Dá atenção no jogo, mas não dá pra colocar o som do jogo. Porque se eu colocar o som do jogo, vocês vão ficar sem me escutar, né, cal? Vai lá. Dá dois comigo, dá dois comigo. Aí dois comigo, ó. Eu derrubbei esse cara aqui. Deu bem, é um viado. Só vou lá no gelo, só vou lá no gelo, só vou lá no gelo aqui. Faz gelo, faz gelo. Aí não tinha gelo. Esquerda. Que isso, mano? Isso aqui. Nossa, mano. Ó a troca, né, perdeu o chat. Puta que pariu, viado. Puta que pariu, viado. Calma, deixa eu mostrar pra gente chegando na troca, ó. Chegamos na troca. Pum, complexo derrubou um. 4v3. Salvou, 4v4. Mas nós jogamos. Nós já tava na vantagem, tá ligado? Porque a gente já tava engajado pra... Tá ligado, né? Nós já tinha o engage ali, tá ligado? Pra chegar... Se regaçando, né? Porque tinha um cara no chão. Aí agora. Comigo, sai, comigo, sai. Tava sem vida pra ele, por lá. Tô rilando, tô rilando. Tô rilando. Puxou a direita. Boa, joga aí já, joga, joga, joga. Finalizei aqui o dele. Finalizei. Salvei ele. Salvei, salvei. Aí eu fui mirar a direita. Aí o cara se trancou com ele, tinha granada. Voltei a direita, não tinha gelo. Calma, calma, calma. Aí aproveitei e mirei no suporte. Tirei, tirei ele da troca. Deixei ele um tiro. Aí não, rushou aqui. Pinei, derrubei. Não tem, não tem ativa, não tem ativa, não tem ativa. O moço salvou. Jogou a esquerda e tinha um tiro, viado. O cara tinha um tiro, mano. Aí ele tava atrás, mas daí eu uei ele e caí. Deu, eu uei outro. Paxeiro. Aí o complexo tava lá no fundo direita. Eu falei pra ele depois que se ele tivesse com nós aqui na esquerda, eu ganhava. Mas é uma sim, viado. Eu roubei dois, já. O complexo, eu tô de foda. Ah, mano, que isso. Mano, caralho, que porra é essa, viado? É foda. A trocação ainda tá perdendo, rapaziada. O bagulho não tá brincadeira. O bagulho não tá brincadeira, tá ligado? O bagulho não tá brincadeira, viado. Foi um dia triste pra nós assistir-me ontem e não só ontem. Porra, o primeiro dia foi triste. O primeiro dia foi triste. A Copa Weed que a gente perdeu foi triste. A maioria dos dias na Grand Zilã foi triste. Tem um dia que a gente fez 80 pontos, eu acho, na Grand Zilã. Aqui eu tava passando a Copa pra atirar embaixo pros caras não subirem. Se esses caras sobem pra nós, fodeu, filho. Aqui eu falei isso porque tinha um time em casa rosa aqui, ó, na lojinha. E outro time aqui, ó, rapaziada, no Pedrão. Então, mano, não tinha como em ti reto, tá ligado? Mano, não tinha como em ti reto. Não tinha como em esquerda porque tinha time. Se a gente vai reto, a gente toma dos dois times. A gente toma sanduíche. Eu falei, mano, vamos pro direita, viado. Negativo da direita, onde o cara tava mesmo, nas costas do cara. Era, mano, não tinha, não, tipo, não tinha onde ir. Era aqui mesmo, tá ligado? Não tinha onde ir. Mano, era aqui, tá ligado? Era aqui. Mas a gente errou no bagulho, que na maia pra frente eu vou mostrar pra vocês. A gente chegou aqui, pá, tinha cara aí na frente. Ó. Ó o tanto de capa, viado. Não é precisa. Não foi só um cara não, eu acho. Mas, porra, mano. Capa de 20 é de... Mano. Capa de 20, rapaziada. Engrossador de capa. Mano, engrossador de capa e... E andro, viado. Tá maluco, mano. Capa de 20, viado. Capa de 20, filho. Aí aqui, mano, não tinha como avançar ali na frente. Porque sem a gente avançar ali na frente, a gente ia tomar do morro. Aí. Tem que voltar e subir com as delas. Aí o complexo passou a sacar aí. Era o jeito, filho. O geral, o geral sabia que tinha que fazer isso. O geral falou, filho. Tem que voltar e subir com as delas. Olha lá. Mas tinha que ir. Agora? Ficou esperando pra ir. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Aí não subiu. Vamos embora. Aí aqui era com a T-4 depois da medirinha. Ele tava vindo pro lugar. Foda-se. Foda-se. Aqui eu nem sei como eu caí, mano. Vai cair, os caras salvou. Os caras estavam longeão. Não, porra. Vou fazer Steph, fazer Steph. Olha Steph salvando, filho. Olha Steph salvando. Cara, chuveiro é nós, filho. Olha lá, tanto de bomba vindo. Não, bomba. Joga, joga. Joga na granada. Joga na esquerda. Vai junto, vai junto. Vai junto, Sics. Pula. O tiro. Boa, também debaixo. Também debaixo. Finaliza. Joga pra cima. Joga pra cima, direita. Calma, calma. Quero o gelo dele. Quero o gelo dele. Quero o gelo dele aqui da frente. Ah, o complexo passou o cara que tinha costa, viado. Aí eu foquei com ele. E costa é mais importante, né, viado? Se quiser, eu boi um. Amassou. Matei um solo. Matei loja. Matei loja. Tô contigo, tô contigo. Tô contigo, tô contigo. Boa, tô contigo, complexo. Tô contigo, moleque. Joguei no outro. Deu outro. Subiu o squad aqui, subiu o squad aqui. Aí o squad lá de baixo subiu, era F99. Aí qual que era o bagulho aqui, rapaziada? O que vocês acham que era pra fazer aqui? O que vocês acham que era pra fazer, ó? A safe tava aqui na ponta, tá ligado? Tava aqui no morro ainda. A direita não tava safe. A esquerda também não. E tinha o squad aqui no morro. O que vocês acham que a gente tinha que fazer aqui? Cadê, rapaziada? O que vocês acham que a gente tinha que fazer? Vamos ver se vocês estão bons pra... Pra ser coach. Pegar safe pra direita, ficar morro. Jogar direita. Puxar, descer safe, direita. Tudo errado. Tudo errado. A gente desceu direita, rapaziada. Vocês não assistiram não, porra. A gente desceu direita e deu ruim. Só que aí, depois que acabou a queda, eu percebi, viado. E eu falei pro complexo. Mano, na hora... Na hora a gente pensou. Geral... Mano, foi incrível. Na hora geral falou, viado. Vamos direita. Descer direita. Era pra ter quitado, porra. Colado na esquerda, colado na esquerda aqui. Colado na esquerda, colado na esquerda. Aí os caras... Calma, calma. Desceu, desceu. Ele desceu, ele desceu. Olha lá. O geral só foi, tá ligado? Pra direita. O geral só foi, filho. Aí aqui, não era pra descer direita, tá ligado? Tipo... Na hora, parecia uma boa do cara a gente descer direita, né? Só que aí... A gente não sabia também pra onde a safe vai fechar. A gente não sabia, mas tipo... A boa era que a gente ter mantido o morro. Matado esse squad da esquerda. Matado esse squad da esquerda, porque foi eles que fodeu nós pra subir depois. E ganhado o morro, tá ligado? Porque aí fica nós e os crias ali no morro. Os crias estavam no morro lá do outro lado. E quem tava no morro desse lado aqui, era nós e a F99 aqui. Acho que era a F99 aqui mesmo. Aí daí desceu, aí quando nós fomos subir, né? Tomou os dois crias lá do outro lado e daí a F99 aqui nas costas. Fodeu, filho. Não consegui subir nem... Nem com a ajuda divina. Olha lá, o copé que chamou. Confia, confia. Foi, filho. Só quero manter mantido o morro, mano. Eu falei pra ele ainda. Eu falei, conversou com ele. A boa era ter mantido o morro e o complexo. Não vacilou. Se a gente mantém o morro e mata a F99, mano. Era a boa é nossa. Era a boa é nossa aqui. Vai tomar de cima. Olha lá, ó. Pra nós subir. A gente tava tomando... A gente tava tomando da E1. Que era o squad aqui subindo também. Olha os crias lá atrás. E a F99 aqui na esquerda aqui, ó. Não tinha... Não tinha gelo, eu acho. Ele ficou sem vida. Timão, Timão. E o Six se fodendo. O complexo. Timão, Timão. E o Six se fodendo aqui, ó. Porra, ajuda o Six. Deu um barão aí, Six. Deu um barão aí, Six. Mata. Vai quebrar tudo o gelo, viado. Boa, 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 boa. Mano, joga esquerda. Joga esquerda, joga esquerda você. Joga esquerda. Tava fudida. Complexo, tem um... Não, não, não vai salvar, não. Vai salvar, não. Salva, não. Salva, não. Valeu, Gabriel. Tamo junto, irmão. O Six se fodeu. E o complexo. Timão, Timão. E o Six se fodendo lá na frente. Não é boa nem daqui, viado. Tem muito gelo, vocês? Falei que não era nem... Ainda falei que não era boa nem daqui. Os caras foram, filho. Não dá fé, filho. Mas é isso aí mesmo. Tá confiante e vai. É muita pressão. Acho que eu chorava aí. Oxi. É que eu sempre joguei assim, né, mano? Na NSC era pior, filho. Na NSC. Porque ainda era só eu gritando. Era eu, Jota e Terror gritando. O Igor não gritava muito, mas falava a porra também. Então, mano. Desde quando eu vim no competitivo, sempre foi assim. Sim, filho. Sempre foi... Aquela cal... Aquela cal elétrica, tá ligado? Com energia mesmo, pô. Boa, direita. Aquela cal... Boa, contou? Ó, babal de um, viado. Cara, agora que eu fui ver isso aqui, viado. Babal de um, mano. Babal de um, mano. Filha da puta? É isso, é isso, é isso. É oito quio, oito quio. Ah, toma lá no cu, mano. Ô, Pregs, olha a serviço. Ô, Pregs, olha a serviço. Não tá feito. Tem que usar a casa verde. Tem que usar a casa verde. E tem cara aqui. E garagem vinha pro... Essa aqui eu fiz história, velho, no final, mano. Na moral, mano. Caralho, tá me dando ódio ver esse clipe, viado. Não sei porquê, mano. Caralho, mano. Se eu ganhasse a CPN, eu ia ser bi-CPN, viado. Eu ia ser bi-CPN, viado. O complexo ia ser... O complexo ia ser... Ia ser... Como fala? Como fala? Acima de... Acima de X é o quê? Não se fosse. Ia ter 10 CPN no complexo, eu acho. Tá ligado? Vamos matar, vamos matar aqui. Tem que matar, tem que matar. Eles nem sabem, nem viram, nem viram. O cara tinha visto agora. Os caras estavam dois-dois. Aí, lá, ficou. Ó o complexo, ó o complexo. Do nada, ó. Do nada, ó o complexo, ó. Vou até botar o carro dele, ó. Ó o pixel, ó o pixel. Ó o pixel dele. Ó o pixel dele. Nossa, mano. Ali era... Ali era... Era B4 descendo ali, não. Era... Porra, era em 1, eu acho. Não lembro, mano. Mas eu achei... Eu achei que era loud, rapaziada. Por causa do dash, ó. O cara vai dar um dash ali, ó. Eu falei, ah, loud, ó. Foca drop, foca drop. Descendo, ah, loud descendo ali, eu acho. Ah, o cara do dash, eu vi. Achei que era um mito. Ah, loud desceu, loud desceu. Eu caio de madeira aí, vi. Ah, loud desceu. Eu caio de madeira aí. Aí eu vi que eu não tava tomando da esquerda. Eu falei, mano, vou abrir direito aqui, viu. Pega comigo, pega comigo. Vem comigo, vem comigo aqui, Cixx. Vem comigo aqui, Cixx. Vem comigo aqui, Cixx. Pega, Q, Pega, Q, Pega, Q. E eu pegando o kill, aí tem que pegar a garagem, tá ligado? Mas não fez a boa aqui, viado. Não fez a boa aqui, viado. A garagem vai vim, viado. A garagem vai vim. Que no chão, que no chão, que no chão. Olha, mano, olha aqui que eu perco, viado. Mano, olha a mira onde tá, chat. Não, aí quando eu quero atirar no cara em pé, quando eu quero atirar no cara em pé, a mira foca no deitado. É incrível. Olha onde a minha mira tava, viado, ó. Olha onde a minha mira tava, no cara deitado. Focou no cara em pé, viado. Olha isso. Que ódio, mano. Jogo tudo torto. Deitei o cara ainda, era congelante. Toma. Nossa, eu não vi aquela kill ali, viado. Eu não vi essa kill. Acho que você pegou a kill. Nossa, ele não pegou. Caralho, viado. Eu não tinha visto aquela kill, mano. Essa parte aqui eu clipei e postei no Twitter, só que com a cal dos moleques. Eu tirei a minha cal. Mas eu vou deixar a minha cal pra vocês. Coloca eles, coloca eles, quebra, quebra. Deixa eu só abaixar um pouquinho aqui só. Nossa, eu acho que o microfone tá muito perto, mano. Por isso que o Osh tá estourando assim no microfone. Eu deixei ele muito perto, mano. Tem que deixar ele mais longe. Cara, a merda que é agora, chat. Vocês pensaram que é da merda aqui, né? Vocês pensaram que é da merda aqui, né? Certeza. Até eu achei que ia dar merda. Eu entrei sozinho, viu? Entrei pegando, filho. Olha lá. Sai vivo ainda. Sai vivo, moleque. Só que o Six derrubou um. O complexo derrubou outro. Era só dois da noise. Ah, eu derrubou outro e o Six... Ele falou que o... Caralho, o Six deixou... O Six passou a cara que deixou esse cara um tiro. Só que aí, mano, não tinha o que fazer. Se eu ficasse parado, ia morrer pro solo. Eu achei que ia bolar esse cara. Caralho, viado. Eu joguei muito, viado. Que isso, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Mito cagadinho, véi. Sencial tá cagadinha, mano. Nossa, aqui eu papei, tá? Nossa, era 10 kills do homem, véi. A Samatomita era 10 killzinha do homem, véi. Era 10 killzinha do homem, mano. Era 10 killzinha, viado. Só que eu tava com 20 de vida, mano. Tava com 20 de vida, véi. Aí se eu tranco, ele salva. Ia ficar 2x1. Caralho, viado. Eu joguei muito, viado. Que isso, mano. Viado, eu matei... Ah, mano. Aí acabou, rapaziada. Porra, mano. Cadê fogueira nessas horas? Você acha que a fogueira adiantava alguma coisa? Fogueira tá relando 5, viado. Tá relando 5 de vida, mano. Antigamente ela relava 30. Fogueira foi nerfada, chat. Vocês não ficaram sabendo, não é? Por isso que ninguém mais tá usando fogueira. E quem tá usando... Porra. Acho que o complexo tá usando fogueira ainda, mano. Ou já, sei lá. Mas tá compensando não, mano. Fogueira tá relando 5 só, rapaziada. Não dá pra tala do jogo aqui também, que eu tô só o odd já. Vai ter novo player, rapaziada? Não sei, mano. Não sei, mano. Provavelmente. Fique saiu, né? Fique Zara saiu. Fique Zara saiu. Obrigado.